E aí clã Sheldon aqui, hoje nós estamos vindo com F.I.S.T. Forged in Shadow Torch Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas Foi muito pedido aí por muitos anos e a gente estava esperando uma promoção Saiu de graça na Epic Store e hoje a gente vai jogar um pouquinho dele, vamos lá? Dizem que é muito bom Vamos ver qual é que é da história Normalmente jogo chinês tem muita conversa, viu? Uma boa cena de ação para começo Boa Vai dar ruim para os robôs, hein? Ah, não deu não Olha que legal, ela está usando uma roupa tradicional chinesa Coop Quase Eu não vou deixar essa força pular em suas mãos perigosas Especialmente não sua Trater Eu nunca vou deixar a legião ter agefada Bomio Olha o tamanho das orelhas desse coelho Ralgando Oelho tanco, hein? Feliz cumpleaños, Ray! Queremos beber un minuto juntos? Com o outro? Aqui você vai! Duas bolas de nobre de longevidade! Beleza enquanto está quente. A gente estava impressionando, mas começa a se arrastar. Essa cidade é uma cidade. A torre da torre está para o norte do oeste. Essa cidade está meio que com um toque de recolher por causa da explosão que a gente viu na cena inicial. E o nosso amigo Urso foi preso. Que é um engenheiro. Ele tinha arrumado a nossa arma. Braço eletrônico. Fica nas costas. Que legal, dá para pegar um cara e jogar no outro. Olha lá. É isso aí. Isso é, peludo por um e todos por pelos. Meu Deus. Sociedade dos peludos. Cidade velha. Ah, que legal. Tomamos. Um pouco esquisito viu. Mas tudo bem. Aqui a gente já viu os primeiros elementos de Metroidvania ali. Para explorar a... A mudança de tela é... Bem rápida até. Esperamos HP. Graficamente é bonito viu. Será que tem mapa? Não tem mapa. Por que? Por que temos que guardar esse... Não tem mapa. Eles dizem algo. Transformers. O que foi que acabou de chegar até? Não tem mapa. Olha lá. É. Tô tentando chegar ali. É. É. Muito bom, hein? Beleza Estamos a entrar em contato com o nosso amigo Urso, mas... O que eu entendi? Ele foi preso? O que é que vai entrar em contato, cara? Aqui, olha Acho que dava para quebrar aquilo ali, mas não dá não Que legal Tem umas animações de execução Perder uma chance Fazer mais uma execução O jogo é 2D Apesar de ser... Apesar de ser todo estilizado 3D ali é 2D Recebido semente, olha Encontramos um secreto A música até que é boa Não Salvo... O jogo é salvo de tempos em tempos Diz aí, amigo A lua está bonita hoje Ó, da hora, hein? Notícias da zona Leste de C1 Notícias da zona Leste de C1 E ciência de c1 O número de patróleo pátrico já aumentou A torre de pátria não pode ser longe agora Mais uma execução É a pesquisa dobbos É o que é possível O número de patróleos restituí Estou enxergando muito bem, parece Não tem mais de uma execução para inimigos iguais Interessante Ei, é o Ray, a palavra de f... Estou cansado Eu acho que o Ersoga Certo Tá, encontramos aqui um coelho Que não só atualizou nosso mapa, como Restaurou nossa energia Extrato de PV O que que é isso? Ah, temos um corta caminho Hum... Tá bem explorado, né? Ali é alguma indústria Moedinhas Ataque forte O ataque forte dele é realmente forte, não é brincadeira não Alturir Qu motivational Está bem explorada O ataque forte Istoئ E terá relacionado Há alcançamento Duques rosal ... Calma idé ... ... Pulverização, gancho, execução Legal, ele tem uma árvore de habilidades também Uma das queixas em relação a esse jogo é o final Dizem que o final é ruim Mas cara, é um jogo chinês Tradicionalmente Não sei se vocês já viram filmes chineses Os finais não são muito bons One bottle? Your rumor Officer, a pump is just carrot juice Looking for weapons? I've got some For me Wang, we're Shhh, that's right It's no go for this Thanks Master, want a bottle? I've got some Salvamos esse rapazinho A gente ganha um suquinho de cenoura Por enquanto eu estou gostando bastante O combate é meio esquisito Meio, sei lá Aqui uma área secreta Não pode ser muito bem explorada Porque a gente não tem o pulo duplo Isso aqui tem cara de... É exatamente isso Os projetos aí são bem lentos Nossa, que pancada Uma área de inimigos Eu achei que fosse um chefe Só uma área de transição Tem que explorar bem O jogo te dá a oportunidade inicial De explorar bem Não precisa voltar aí pra... Quer dizer, não precisa voltar Soco giratório Faltou uma moeda Não é hora de vir aqui Mais um extrato de ponto de vida Eu não sei bem pra que que serve Tá, isso não está com uma cara boa Não estou achando que eu posso subir ali não Tá Da hora Eu não sei se esse jogo é muito curto Olha só São três tipos de execuções Para esses cachorros de metal Próximo... Próxima visita aí Aos upgrades Vamos ter os recursos necessários Para subir mais um negócio Tá, várias portas trancadas Opa Olha só Oh, eu vim para o treino Hum, o Deus Orso Hum, certo Eu não sei... Treino Eu não sei como... Treino concluído Prendemos um golpe com o mestre Buu Mas não serve para derrubar essa porta Mas não serve para derrubar essa porta Acho ele legal Você faz um treininho Opa O escudo não aguentou É, isso tinha cara mesmo De que ia dar certo Nossa Que baita queda, olha Pior que eu caí aqui Agora não tem como subir de volta Ou será que tem? Não, não tem Não Alguma coisa proibida aqui Tá Mais um strade ponto de vida em terceiro Cara, esse soco é da hora Uma área bem grande, viu? Bem grande, olha, dá uma olhada Que que a gente já andou Eu vou andar sempre com esse ataque carregado Super apelão Inimigo pesado esse azul, hein? Não, não, não vem E não quiser Não, eu vou andar Melhorar? Segundo upgrade? Rapaz Salto duplo? Poxa Agora ficou fácil Pronto Ae, finalmente um chefe Você não estava aqui quando eu era criança Ok Baita oportunidade Quebramos a defesa dele Ae Já segurou Esse ferro foi velho e ainda estou carregando um díx There better report back to master wu Mestre Wu Agora dá pra subir aqui Tem um jeito nesse menininho aqui Ah, a gente já tinha passado por aqui Ué Aqui Ué Vamos lá. Bom, acho que a gente fez bastante coisa para um primeiro vídeo, não fizemos não? Legal pra caramba que além do conserto na máquina ele dá uma polida no personagem e ainda dá um banho sou com ascendente não vai custar nada que bom O que é isso aqui? Bem-vindos ao jingles. Essas não podem parecer como mud. Estou tentando... O mutual trust é... Nós vamos nos separados Obrigado por seu negócio. São os discos de dados que nos permite fazer mais upgrades Tá, os discos de dados são requisitos aí de alguns Olha que legal! Soco ascendente! Agora que eu vi que é tipo um porquinho Da hora! É um cofrinho Da hora as portas hein Ah, eu não vi ninguém tão bom em Torch City antes A gata da abertura Salvando... Olha... Eu vou parar por aqui... Gostei bastante, viu? Feast... Mas o vídeo não deve ter ficado bom não, viu? Eu já estou meio devagar... Bom, vocês gostaram dessa nossa gameplay? É... Se gostou deixa o like Se inscreva no canal do lado de nossos vídeos A gente joga jogos Indie, Metroidvania e Recomendações Esse é o... Não sei se é... Eu acho que é o Indie Eu acho que é o Indie Presa chinesa pequena, né? Muito bem feito por sinal Deixe um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim até o próximo vídeo Viva a amizade! É isso! Estou jogando um joguinho É isso! É isso!